Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que luge ao leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que luge ao leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que luge ao leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que luge ao leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que luge ao leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que luge ao leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Eternamente haverá um rei O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça, odeia a nowem muito. Amém.